O Billy é um chico que está parapléstico já há 5 anos, devido a uma lesão medular pós-banho em um pet shop. Meu nome é Luciana, sou a tutora do Billy. Ia completar 3 anos, um pet shop recorrente ele ia, e nos ligaram falando que ele estava com uma possível displasia. Foi num sábado, a gente já começou a correr, identificou a lesão medular, na segunda ele já entrou para cirurgia, só que não recuperou os movimentos. A notícia da paraplegia não foi fácil, a adaptação no pós-operatório é uma adaptação difícil, todos os cuidados, as restrições que tem que ter, e toda a questão de entender as limitações do pet e as necessidades do pet. E se você quiser aprender mais sobre como cuidar e manejar de um pet com deficiência, aqui na Pet Love nós estamos produzindo uma cartilha em parceria com o projeto Cão de Rodinhas. Onde lá você vai saber como cuidar melhor desses pets e também vai sanar muitas dúvidas, mostrando que não é impossível cuidar de um pet com deficiência. Quando um pet perde a mobilidade de um ou mais membros, o peso e a função de outros membros aumentam consideravelmente, o que pode resultar em sobrecarga e um desgaste precoce. E é aí que entra a fisioterapia, não apenas como uma ferramenta para a reabilitação, mas como um elemento essencial de manutenção e prevenção de novas lesões. No longo prazo, isso significa mais mobilidade e com isso mais qualidade de vida para o paciente. Eu adaptei a minha rotina, a rotina dele, ele faz fisioterapia, acupuntura duas vezes na semana, então por duas vezes eu paro a minha agenda para cuidar dele e nos demais dias eu tenho que trabalhar. Então ele já se adaptou a ficar sozinho em casa, então as trocas de fralda é quando eu saio de manhã, quando eu chego. Eu falo que ele é uma lição de vida, é uma resiliência e que ele ensina muito sobre o viver, sobre o se adaptar, sobre o ser feliz. As pessoas falam, ah, que judiação, que dó. Não, ele se adaptou. Muito melhor do que a gente. Tem os cuidados? Tem os cuidados. A troca de fralda, fisioterapia, acupuntura, para a qualidade de vida dele. Você está mostrando para a sociedade o quanto é importante a gente ter inclusão e a gente amar os pets, independente das suas condições. Porque no final das contas, o que eles têm de oferecer é o mais precioso, que é um amor puro e sem qualquer tipo de interesse. Ele que ensina muito sobre o que é vida, sobre o que é se adaptar, sobre felicidade. Legenda Adriana Zanotto